Salve, rapaziada! Frafra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insanera, meu parceiro! E aí, meu parceiro? Essa sense sua tá boa ou não tá? Ó, se ela tiver meio ruimzinha, a gente vai consertar agora, meu parceiro. Porque, mano, quando eu atualizei, velho, na moral, eu tava oprimindo o pulmão dos caras, rapaziada. Não dá, muito bom, muito oprimidor de pulmão, muito farpudo, matou o cara. Agora tá fazendo o emoji, por quê? Ele acha que é bom, então bota a ondolinha na mão do papai, joga pra cima e... Toma, bandeirão. Ai, toma, oi, toma, bandeirão. Rapaziada, queria pedir de coração pra você deixar esse like marotinho, mano. Você sabe que o like ajuda muito o Frafra, então, cara, é de graça, não vai doer seu dedo. Olha só, o capinha vai sair mais liso se você dar o capa... Não, pera, capa não, like. Deixa o likezão agora, marotão, explode, mano. Na moral, explode esse like aí, deixa o moralzinho que dá pra... Porque me ajuda muito a sensação. Se você que não é inscrito, já se inscreva, ativa o sininho, seja muito bem-vindo. Bota o gelzinho aqui, o cara tá aqui querendo me oprimir, eu já olhei pra ele. Então, vem, rapaz, ó, abertão, confiança. Rapaziada, tá vendo que não tá passando da cabeça... Mano, sense é uma coisa assim, cara. Agora eu tive que dar peitão, né, cara? Não sei por quê, né, mano? Triste. Triste isso. Mas é uma coisa que eu digo pra vocês, cara. A minha mira não tá passando da cabeça, cara. Que isso é bacana. A minha sense eu consegui ajustar ela, deixei de uma forma, cara, que ficou muito bom pra jogar, mano. Sério, eu tô oprimindo o crânio dos caras. Mas antes da atualização, é... Eu deixei a minha atualização... É, era diferente, né, minha sense e tal. Mano, quando atualizou, tava só amarelo, rapaziada. Não dá, olha aqui. Tá muito bom, não passa de jeito nenhum. Então, isso que é o bacana da sense. O capa tá bem lisinho, tá ligado? Na hora do rush também, você não ter dor de cabeça. Por exemplo, vou rushar no carro. Ruxar não, né? Ó, o cara tá aqui, ó. Ó, não passa da cabeça. Se você puxa, o agulho vai ser o quê? Só crânio, meu parceiro. Ó, garitona. Toma crânio também, meu parceiro. Não dá, muito bom. Oprimidor, menininho. Muito crânudo. Eita, não dá. Naquele rushinho da garita aqui. O cara tá aqui, ó. Já dá aquela rajadinha. Ele já ficou com medo, se sentiu oprimido. Já vem pra cá também. Eu puxo pra cabeça dele o outro ali já papou a molinha. Já papou o outro aqui. O que eu queria matar também, porque eu sou muito matador. Vamos, rapaziada. Ó, vocês podem ver, cara. Muito de boinha, sense. Vou passar detalhadinha pra vocês aqui, tá? Tudo, tudo. DPI. Aquele negócio de ponteiro, ciclo. Tudo que você pensar aqui, eu vou mostrar aqui nesse vídeo então, mano. Tá ligado, né? Explode like aí pra valorizar a gente. Pra gente continuar trazendo conteúdo assim pra vocês, né? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, valoriza nós também, tá, rapaziada? Então, só bora. Tem capa? Hoje tem capa do Frafra? Peraí, peraí. Estampo lhe falido. Pera, pera. Ai. Capas. Bora. Então, bora lá pra melhor parte. A parte que vocês estão esperando, que é mostrar a sense. Como que tá minha sense nessa nova atualização? Mano, eu não sei vocês, mas cara, a minha particularmente mudou. Mudou um pouco, tá, rapaziada? Eu, assim, pensei que, cara, tava grudando muito. Sei lá, mano. Deu umas... Até meu gel tá bugado, mano. Eu tô ainda desbugando ele, assim, às vezes. Às vezes eu vou tacar ele muito perto do pé, ele dá tipo uma bugada. Comenta aí se o seu gel tá desse jeito também, mano. Tá meio bugadinho, assim. Sei lá, mano. Tá estranho, tá ligado? Tá estranho, rapaziada. Mas bora lá. Vou mostrar a minha sense aqui. A gente vai dar uma testadinha também ali no treinamento. Mas bora logo dar uma olhadinha aqui como tá. Mano, pra quem não sabe, eu jogo no Ultra. Eu não tô usando o Auto FPS, mas, frá, frá, por que você não usa o Auto FPS? Mano, pra você usar o Auto FPS aqui com o controle que eu jogo no Asp da massa, ele, velho, tem que fazer várias configuraçõezinhas, tal, porque o Auto FPS tem um gingado diferente. Pelo menos aqui no iPhone. Dá pra jogar? Dá. Tem como desbugar? Tem. Eu consegui, tá? Eu consegui desbugar. Mas isso aí é questão pra outro vídeo. Hoje o vídeo dá sense. Minha sensibilidade que eu tô usando aqui é tudo sem, cara. Não tem muito segredo, tá? Porque, mano, às vezes tá passando da cabeça, tu abaixa um pouquinho geral, mas não é bom abaixar muito, mano. Baixa um pouquinho e tal. Aqui você pode abaixar também quando tiver pegando capa. Aqui também se dá uma abaixadinha que sempre melhora, cara. Sempre melhora. Mas como eu tô passando a minha aqui, o meu ponto de vista hoje, então vocês vão curtir a minha sensibilidade aí. Você, menino, já deixou o likezão pro Fafá aí? Deixa o likezão, não esqueça não, viu, mano? Ajuda muita gente. Então, deixa eu mostrar pra vocês como tá a minha sensibilidade por aqui. Mano, antes de mais nada, ó. Atualização de software. É a galera que usa o Aspzada aí. Cuidado, hein, mano? Cuidado de atualizar, hein, velho? O meu é 13.3.1, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Primeiramente, a gente vem aqui em acessibilidade, tá? É... Toque. AssistiveTouch. Gente, eu uso... Pode ver aqui, ó. Essa cursor de velocidade, rastreamento, eu deixo aqui no E, ó. Do rastreamento. Eu não deixo muito, não, tá? Aqui dois, né? Você dá uma olhadinha aí, mais ou menos, como que é. Mas não tem muito segredo por aqui, não. Isso aqui eu uso... Altero isso aí, sim. Um pouquinho. Mano, eu não gosto de deixar tudo no máximo. Porque tem gente que deixa no máximo, mano. Só se lenha, velho. Mas, do mais, eu só mexo nisso mesmo. O mais importante é aqui, cara. É o escaneamento automático, eu deixo 5S. O ciclo, meu, tá no 7, tá? Mano, isso aqui influencia, que eu sei. Muita gente mexe nisso aqui muito. Isso aqui influencia muito. Eu uso Preciso, cara. Preciso e 90, mano. Eu tava usando isso aí, hein? Tive que abaixar pra 90. Cara, tô dando uns capinhas de boa, mano. Sem muita dor de cabeça, tá? Tá fluindo bacana. Então, eu aconselho você usar 90. Testa aí, mano. Testa aí, tá? Testa aí que... Tá ligado, né? O negócio é testar. Testar pra você ver como tá. Então, no mais, é isso. Então, no mais, é isso. Deixa eu entrar aqui pra gente testar num treinamentozinho. Tá? É... Não vou nem editar, mano. Tá ligado? Frafa bonitão. Ó, pai. Se liga aí. Ei, minhas lives tão rolando, hein, rapaziada? Eu espero que vocês se inscrevam lá no meu canal de live pra gente trocar ideia, jogar junto. Mano, tá ligado, né? Tá ligado. As lives vão estar insana, mano. Tô fazendo... Tô em dúvida ainda sobre o horário, rapaziada. Queria que vocês me ajudassem também aí. Mano, entre duas horas da tarde e nove horas da noite, mano. Tô com muita dúvida, mano. Muita dúvida. Nove horas eu sei que muita gente gosta, velho. Muita gente tá on. Mas é um horário também que muita gente joga. Quem tem tempo joga, né? Mas, mano, no mais, é isso, velho. Vamos tentar entrar aqui na bagaceira aqui. Pra chegar tomando capa. Tá ligado. Então bora entrar aqui na tretinha, mano. Peraí, velho. Peraí, não vai me matar, não, sacanagem. Deixa eu testar minha parada aqui, velho. Deixa eu testar minha parada aqui. Muita cama nessa... Vamos pegar um gelinho, né? Pelo menos um gelinho já... Comer isso é sempre bom, pegar um gelinho. Mas agora eu tô botando nessa... Ah, mano, eu peguei em mim, velho. Eu sou muito inteligente. Eu sou muito inteligente, velho. Peguei em mim, velho. Olha, rapaziada. Deixa eu testar a policia aqui. Vai cá, bebê. Tudo longe. Vou botar pertinho dele. Chegando perto dele. Ainda é bom não, rapaziada. Ainda é bom não. Peraí, mano. O... Peraí, que eu sei que... Posso demorar um pouquinho pra matar os caras, mano? Ai. Nossa, que mágia, mano. Pulmão indo embora com sucesso. Isso aí não tem pulmão mais não, pô. Não se esqueça de deixar o likezão. Valorizar nós também aí, né? Tá ligado. Obrigado pelo carinho em você que ficou até o final. Ó, tamo junto. É nóis, papitão. Bem, Deus.